Todo o levante do maligno na sua vida está sendo desfeito agora. Toda a manobra do inimigo para tentar te entristecer está sendo aniquilada de uma vez por todas da sua casa. Toda a ferramenta preparada contra você, para prostrar você, para te colocar como derrotado está sendo desfeito nessa oração. Toda a arapuca, todo o laço que foi armado pelo inimigo ou por alguém no teu caminho está sendo cortado agora em nome do Senhor Jesus. O anjo da vitória está descendo em alta velocidade em direção aos seus projetos, em direção à sua família. As vibrações da fé estão sendo acessadas na tua casa em nome de Jesus. E esse ano vai ser o ano que vai fechar com realizações na sua vida, com conquistas na sua vida, com promessas de Deus sendo cumpridas e sendo restaurados, talvez, projetos que estão esquecidos. Deus, mas não por Deus, não desista porque Deus não desistiu de você, Deus não desistiu do teu filho, Deus não desistiu da tua família, Deus não desistiu de te fazer feliz. E ele trabalha 24 horas sem dormir, o guarda de Israel não dorme e é ao teu favor que ele labuta. Esta peleja tem fim e essa peleja não é sua, assim diz o Senhor para a sua vida, que ele está tomando pela mão direita, está firmando teus pés sobre uma firme rocha. E nada, nem um vento contrário, nem uma tempestade contrária há de te desanimar ou de te derrotar. Tudo aquilo que foi preparado para te entristecer, toda língua contrária à sua vida, toda manobra do inimigo, toda artimanha, toda articulação do mal contra a sua casa não vai prosperar. Nessa oração eu estou determinando que todas as bênçãos do Senhor estão sendo encaminhadas em direção à sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro sobre a sua casa, eu declaro sobre tudo que é seu, onde você colocar a sua mão ou seus pés, abençoado será na saída e na chegada. Deus está acampando anjos ao redor da sua casa e nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à sua tenda. Nem a peste que anda sorrateira nas trevas, nem a mortandade que assola o meio-dia, nem a peste perniciosa que assombra na escuridão vai ter acesso àquilo que é seu. Receba por fé, em nome de Jesus Cristo.